Moradores do Canela, bairro nobre aqui de Salvador, reclamam da falta de segurança. São constantes os casos de assaltos, furtos e arrombamentos no bairro. Há 20 anos, essa mulher mora no tradicional bairro do Canela. Há poucos meses, bandidos entraram no prédio dela e levaram duas bicicletas. Para ela, o que antes era uma região tranquila e segura para morar, agora não é tanto. É um bairro que é muito movimentado durante os dias de semana e durante o dia, o sábado também, especialmente até meio-dia. Mas quando chega o final de semana, especialmente no domingo ou à noite, não tem mais a ronda, não tem mais um posto policial a quem recorrer. E aí a gente sente realmente mais uma vulnerabilidade por conta da insegurança. O Canela é conhecido por ser um bairro com muitos moradores idosos, prédios residenciais, enormes árvores e muitas clínicas. O clima de sossego de antigamente não existe mais. Eu faço muita caminhada todos os dias aqui pelo bairro e eu não me sinto seguro de jeito nenhum, com a falta de segurança, de policiamento, principalmente com as bandidais que está tendo hoje em dia, porque as ruas são muito largas e a facilidade deles fugirem são muito maiores. Na maioria das vezes, os suspeitos furtam cabos, invadem os prédios, arrombam carros e roubam celulares. Há um mês, por exemplo, dois homens foram presos, suspeitos de roubar um veículo no estacionamento da Faculdade de Odontologia da Ufiba. Duas alunas estavam no carro no momento do crime. Esses furtos e roubos têm assustado quem mora aqui no Canela. Muitos bandidos praticam os crimes aqui na região e acabam fugindo pelas escadarias que dão acesso a esse vale. Nem mesmo as câmeras de segurança espalhadas pela rua inibem a atuação dos criminosos. Para esse morador, o local precisa de políticas públicas voltadas para a realidade do bairro. Nós estamos próximos de uma região de craque, que é a Gamboa de Baixo. Então, o que acontece aqui é que o pessoal sai de lá, vem fazer pequenos furtos e eles depois fogem para a região da Gamboa, que lá certamente tem uma receptação, tem gente comprando esse material que eles estão roubando. Então, eu acho que o que está faltando mesmo é uma vontade do poder público de resolver.